Tô preso em uma casa gigante e eu não consigo sair daqui de jeito nenhum. Eu quero explorar as montanhas, eu quero conhecer o mundo, mas é impossível abrir esse portão. Tem uma pedra bem grande aqui na frente e eu não consigo abrir o portão empurrando ele pra fora. Se eu puxar o portão, eu não sei porquê, mas ele também não abre. É como se tivesse uma pedra invisível bem aqui. Eu não faço ideia de como eu posso sair dessa casa. Calma aí, eu não tô sozinho, tem um pirata aqui. Ele tem um chapéu, um tapa-olho, é bem barbudo. Calma aí, cueca de bolinha, um patinho na camiseta. Esse pirata é o Beto. Ô Beto, o que você tá fazendo aí? Alguém me tira daqui. Ele vai cair, ele vai cair. Calma, calma, calma. Eu tô aqui pra te segurar, se você cair eu te seguro. Ai, eu vou subir. Eu vou cair, alguém tem que me ajudar. Eu tô aqui, eu tô aqui pra te segurar, Beto. Se você cair eu te seguro. Eu te salvei. Você está salvo, Beto. Mas, me explica o que você tava fazendo ali naquela casa na árvore. Ô Beto, tá tudo bem com você? Ô Beto. Calma, me dá a mão, me dá a mão, levanta. Eu acho que eu, eu acho que eu não vou resistir mais. Calma, Beto. Eu preciso ouvir minhas últimas palavras. Você não vai morrer aqui não. Me fala o que você tava querendo naquela casa na árvore. Olha, aquela casa na árvore. Não. Pera aí, pera aí que você vai acordar agora, Beto. Você vai conhecer o mundo. Deixa eu morrer em paz. Não, você não vai morrer, Beto. Você não vai morrer preso aqui nesse cercado. Você tem que conhecer as montanhas. Você tem que conhecer o mundo. Oh, mas pera aí. Deixa eu explicar então. Seguinte, Robin. Tá vendo aquela casa na árvore ali? Tô vendo. Uma casa destruída. Me prometeram que no topo dela ia ter um pote de mel. Eu fui tentar subir e arrisquei a minha vida. Eu percebi. E você não conseguiu chegar no topo. Então, não deu pra descobrir se realmente tem um pote de mel lá. Eu sei como dá pra descobrir, Robin. Pera aí, isso aqui é um regador. Tá brilhando muito. O que você vai fazer com isso? Ah, eu vou fazer então essa árvore crescer aqui. Talvez ela me leve até lá. A árvore tá crescendo. E calma aí. Agora que você fez essa árvore crescer, eu acho que eu encontrei uma maneira de sair desse cercado. Eu não tava conseguindo abrir o portão, mas agora eu nem preciso. É só subir na árvore, passar pela casa na árvore e pular o portão. Ô, Beto, eu vou ficar em cima dessa árvore. Você vem aqui e molha ela, vai. Ah, então você é o João do pé de feijão. Então, vem cá, Robin, primeiro você tem que ficar um pouco mais limpo, né? Não toma banho, aí dá nisso. Tá fedendo um pouco. Que isso, Beto? Já joga uma água aí pra eu tomar banho e aproveita pra fazer essa árvore crescer. Vamos! Toma água! Toma! Toma! Toma água! Toma! Parou, parou. Meu plano deu errado. Eu achei que eu ia subir junto com a árvore, mas eu fiquei preso aqui na raiz. Ah, que bom que essa árvore aqui é menor. Aí dá pra subir e fazer um parkour. Ah, Robin, eu não sei não, hein? Não sei se isso vai dar certo, não. O Beto, ele tá escalando ali a cerca, mas eu acho que não vai ter como escapar, não. Eu vou por aqui, eu acho mais fácil. Não vai dar, não vai dar. Aqui tá mais fácil. Já cheguei na casa na árvore. E, Beto, sinto muito em lhe informar, mas aqui não tem nenhum pote de mel. Ai, 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 ai. Eu acho que eu quebrei as costas. Cansou, né, Beto? Você já tava se esforçando muito pra subir nessa casa na árvore. Agora foi tentar pular o cercado, eu acho que você enlouqueceu. Eu cheguei aqui no topo e eu acho que agora dá pra eu escapar. Eu acho que finalmente eu vou conseguir fugir desse cercado. Vai dar! É aqui, eu vou conseguir escapar, Beto. Venha comigo. Calma, eu tô chegando. Liberdade. Finalmente vamos explorar o mundo. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Quem não deixar o like vai ficar preso no cercado, hein? Eu consegui descobrir o jeito de sair. Vamos nessa. Robin, o problema é que eu fiquei meio preso aqui. Agora eu tô indo pra casa. Isso! Você viu, né? Não tem nenhum pote de mel por aqui, mas tem uma saída. A gente vai conseguir sair do cercado. Tchau! Eu tô indo atrás, eu tô indo atrás. Ai! Eu vou te falar, Robin. A idade tá pesando um pouco aqui. Já não tô sentindo muito bem as minhas costas. Eu não sei se eu tô bem, não. Eu tava aqui deitado, só relaxando e esperando você chegar. Ainda bem que você não pulou em cima de mim. Isso seria um desastre. Ei, olha essa placa! Vem cá, que agora você vai ver. Se eu não faça isso com os mais velhos, você vai conhecer agora o final. Solta meu boné, solta meu boné. Sai daqui, seu velho. Sai com essa barba branca. O que é isso? Robin, isso aqui por acaso é uma forma de adquirir poderes? Olha, aqui a gente tem uma mão com o cristal azul, uma mão com o cristal vermelho e uma com o cristal verde. Todos os cristais juntos formam tipo um portal e o Beto já foi ali pegar o cristal azul. Assim que ele encostou, o cristal acendeu. Solta isso, solta. Solta, Robin, me ajuda aqui a tirar essa bola de cristal da mão dessa mulher. Vamos, vamos, a gente precisa desse cristal pra criar o portal. Robin, eu vou puxar suas pernas e você tenta puxar o cristal. É impossível, Beto. O cristal não sai daqui de jeito nenhum. Mas parece que você ativou alguma coisa especial nele. Assim que você encostou, ele acendeu. Será que agora eu consegui poderes místicos? Tenta voar, Beto, vai. Não deu certo. Eu preciso de ajuda aqui, Robin. Não, eu tô seguindo meu caminho aqui. Vamos ver onde isso vai dar. Ei, peraí, tem como subir? Adeus, Beto, aqui tem uma saída. Peraí, o que você achou? Ah, agora será que a gente vai encontrar outro cristal? Acho que a gente tem que encontrar os três lá, né? Calma aí. Eu acho que esse aqui não é o lugar certo. Eu não tô conseguindo nem subir. Ei, será que não é aqui não? Aqui parece ter um buraco. E eu acho melhor, Beto, você pegar esse caminho da montanha e eu vou descer por esse buraco, beleza? Vamos ver, quem tiver certo vai conseguir passar. Será que eu vou conseguir os poderes do cristal? Nossa, é tipo um escorregador gigante. Eu passei. Ih, olha só onde eu tô. Não. Eu saí pelo pior lugar. Ô, Beto, eu passei por um escorregador. Nossa, foi muito fera, mas deu na mesma. A gente chegou aqui no mesmo lugar. Isso é perfeito. Significa que esse é o caminho correto. Agora você vai ter que ser um ninja, Beto, porque eu vou grudar nesse pneu e você vai ter que grudar no meu corpo pra gente atravessar junto. Calma. Me espera. Você não me esperou, Robin. Vai, vai. Segura, segura. Segura, vai, vai, segura. O que é isso? Ai, Robin. Agora vai. Tô começando a sentir uma dor, Robin. Não, Beto, você soltou. Eu não tive força suficiente no meu braço. Você tem que segurar mais ou menos as minhas costas, vai. Sabe, Robin? Eu tô um pouco prejudicado. Eu já perdi um olho, por isso que eu uso meu tapa-olho. Agora nem força mais eu tô tendo. Você conseguiu segurar no pneu, então agora é só pular. Consegui. Vem, Robin, eu te seguro. Me salva. Me puxa. Não, não vou salvar, não. Você não me ajudou? Ah, eu não preciso da sua ajuda. Eu vou no banheiro, com licença. Quê? Olha. Robin, deu regador. Aí vai tomar banho? Verdade. É um banheiro aqui com regador, então eu posso usar como se fosse um juveiro. Calma aí. Se tem um regador, significa que tem plantas pra gente regar e fazer as plantas crescerem. É, mas você nem fecha a porta não, Robin. Que pouca vergonha. Ô, Beto, esse daqui é um banheiro da roça. Não tem porta. Vou fazer o quê? É só você não olhar quando eu estiver usando. Tá bom. Robin, vamos fazer essas pedras crescerem, então. Acho que eu vou molhar elas aqui pra gente poder passar. É, sinto muito de informar, senhor Beto. Mas acho que você não entende nada de agricultura, você vai ter que regar os vegetais, as plantas. Isso, cogumelo. Tem abóbora aí, algumas árvores. A b**** não cresce não, acho que ela já tá bem grande. Mas eu posso fazer crescer cogumelo, crescer planta. Acho que isso aqui é quase uma árvore. É uma árvore, sim. E é com ela que a gente vai conseguir subir. Vamos nessa. Começa pelo cogumelo e é só fazer os pulos pra chegar ao topo. Que cogumelo o quê? Eu vou direto pra abóbora gigante. Daqui eu vou pra árvore. Olha só esse cogumelo aqui, Robin. Falta esse aqui. Mas eu acho que não serve pra nada, hein, esse cogumelo. Eu já tô aqui e eu vou passar de fase. Tchau. Será que não? Olha só. Eu acho que esse aqui era o caminho certo. Caminho certo? Não, Beto. Só tem um caminho. É, eu tava errado. O cogumelo não serve pra nada. Eu vou subir nessa abóbora. Uhul! Mais um escorregador? Calma aí. Esse aqui não escorrega. Tinha que ser uma decidinha pra eu sair escorregando. Uhul! Tô chegando, Robin. Ai, tô cansado. Realmente, aqui não dá pra escorregar. Tá complicado. No que não dá, o quê? Vamos escorregar, Robin, vai. Me solta. Solta, Beto, solta! Meu pior é que dá pra quase escorregar. Acho que aqui a gente fica mais rápido. Cristal? Ah, isso me lembra daquela placa com vários cristais. E aqui tem um regador. Ele recebe até um destaque. Ele tá brilhando. Acho que a gente vai usar ele pra alguma coisa. Já tô com ele na mão. O que que tá acontecendo aí, hein? Cristal misterioso. Por favor, me ajude. Por favor. Ô, Beto. Para com isso. O cristal não vai te dar poder nenhum. Aqui tem árvore. I, O, U, A, E, I, O, U. Para com isso. Você enlouqueceu. Olha, eu já fiz... É o cristal das vogais, você não entendeu? Eu fiz uma árvore crescer. Eu fiz uma árvore crescer e eu vou deixar você pra trás porque eu vou passar por ela. Não, me espera. Calma, Robin. Eu achei que o cristal era mágico. Eu acho que esses cristais aqui não são mágicos, hein? Os mágicos são aqueles que ficam em estátuas. Tipo aquele cristal azul. É verdade. Uou, Robin. Não solta, por favor. Mas que raiva. Ah, Beto. Você atrapalhou tudo. Sai daqui. Seu chapéu não pode... Seu chapéu não pode soltar. Sai, Beto. Fica pra trás. Um de cada vez. Vai, fica... Isso. Vai, Robin. Agora a gente vai conseguir. Sai. Você soltou, Robin. É claro. Tem que passar um de cada vez. Atravessa e depois eu vou. Tá certo. Solta meu pé. Espera. Eu vou puxar você um pouco pra trás pra você conseguir o impulso. Vai lá, Beto. Eu vou te chutar na próxima. Toma isso. Vai, vai logo. Avança, avança. Agora vai, agora vai. Foi. Quase que caiu ainda. Opa, quase que eu caio. Ai. É complicado. Eu vou te segurar. É sério, Robin. É perigoso aqui. Nossa. Calma aí que eu tô com uma mão só. Calma aí que eu tô com uma mão só. Eu já vou direto pra árvore desse jeito. Será? Eu acho que vai dar errado. Também acho. Por isso que eu vou partir pra essa rocha. Que vergonha. Eba. Tô na árvore. Ah. Robin. Olha pra ele. Árvore. Eu vou segurar ela. Eu vou segurar ela. Eu levanto. Eu levanto a árvore. Fica aí. Ah. E agora? Você estragou tudo. Calma aí. O objetivo é usar essa árvore e chegar até aquele botão vermelho. A gente não precisa da árvore. Você me levanta e eu aperto o botão. É. Olha só. Ali tinha outra parte pra gente se segurar. Ia dar mó trabalho, hein? Sim. Aqui vai ser mais fácil. Beto, segura nas minhas pernas. Nas pernas. Vai que eu vou te levantar. Pera aí. Deixa eu pegar certo aqui. Cuidado pra não descer as calças e mostrar a cueca de bolinha do Robin. Não, não. Cueca de bolinha é só com o Beto. Agora... Pera, pera. Deixa eu subir. Vai. Vai. Tenta aí. Eu vou tentar também. Balança de um lado pro outro. Aqui você vai me atrapalhar, hein? Tá quase. Vamos. Força. Ai, eu peguei mais embaixo. Tá quase. Tá quase. Só mais um pouquinho de altura. Ah, eu vou tentar por esse lado aqui. Aqui tá mais fácil, Robin, ó. Sério? Acho que aqui tem mais chance. Ai, eu também tô conseguindo. Ah, meu Deus. Eu tinha conseguido. Eu caí. Eu escorreguei da casca de banana. Eu cheguei. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vem, Robin. Vai, me dá a mão. Me dê a mão pra fugir dessa terrível. Eu só gosto de levar as pessoas pro buraco, né, Robin? Não, Beto. Você que se jogou. Era pra você ter me puxado. Vem cá, vem cá. Aqui é o lugar certo, ó. Meu Deus. Tá quase. Realmente, aqui tem uma vantagem. Assim não dá, né? Assim não dá, né? Solta minha orelha, Robin. Calma aí. Tá quase. Solte minha orelha. Isso. Sobe, Beto. Sobe. Aê, eu cheguei. Aperta esse botão vermelho. Aperta esse botão. Não, a gente tem botão. Olha, tem um botão vermelho aqui. Eu acho que vai descer a ponte. Boa, boa. Agora vai ter como a gente passar. Muito obrigado. Qual a explicação de eu ativar a ponte? Não faz sentido, sendo que a gente ia passar. Será que a gente vai ter que levar o vaso pra cá? Ah, a gente precisa do regador. Tem uma muda de árvore bem aqui. Ah, eu vou buscar, Robin. Pode deixar comigo. Esse vaso aqui foi a pior coisa que já inventaram. Eu caí. Peraí, eu vou tentar levar ele também. Vamos ver se é possível. Vamos ver se eu tô forte aqui. Ih, eu tô mais forte que o forte normal. Tô arrastando. Nossa, eu consegui levantar ele. Que cena horrível. Não consigo, Beto. Ele vai ficar mais pesado. Eu vou fazer ele crescer mais. Isso, isso. Você ajudou. Você ajudou. Empurrou. Boa. Vamos. Vamos. Deu certo. Ah, eu tô chegando, tô chegando. Será que esse vaso vai servir pra alguma coisa? Eu vou deixar ele bem aqui. Eu não vou precisar dessa árvore que você vai regar, não. Com licença. Vou tentar crescer até o gramado aqui, ó. O gramado tá dançando, Robin. Não, deixa aí. Deixa a grama aí, Beto. Já coloquei a árvore. Ela tá dançando, ó. Quando eu molho, ela dança. Então tá bom. Deixa dançando, porque eu já vou passar. Eu não preciso da sua árvore, não. Ah, é? Eu vou deixar desse tamanho aí. Vai, passa. Ah, eu preciso da sua árvore, sim. Não, o vaso vai cair, hein? Ou o vaso tombando ali. É, ele tá balançando. E eu acho, Beto, que a gente precisa desse vaso pra passar. Sem brincadeira. Verdade. Eu não duvido. Eu não duvido. Passei! Uhul! Eu tô aqui. E agora? E eu? Ah, o vaso tá aí, Beto. É só colocar no lugar. Tenta segurar aí, Robin. Daí a gente faz pra ele virar uma ponte. Calma. Eu tenho que... Puxa ele aí, puxa ele aí. Eu acho que não é muito seguro, Beto. É verdade, né? Eu vou tentar passar desse jeito que tá. Vou crescer só um pouco mais a árvore. Pode ir, eu tô segurando. Agora tá seguro. Vou molhar um pouco mais. A árvore não cresce mais que isso. Não cresce, tá no limite. Mas eu tô segurando. Então o vaso era necessário. Vai. Tô chegando. Você acha que essa distância é o suficiente? Vai, solta aí. Solta ele. Solta ele. É melhor você soltar. Ih, ele ficou travado aqui. Calma. Eu vou dar uma empurradinha. Vai cair. Tenta puxar. Eu vou pular. Eu vou pular, eu acho. Ô, Beto, ele tá... Ele tá preso aqui. É sério. Eu tô tentando tirar ele aqui, mas ele travou. Já sei. Eu vou puxar ele. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Deixa comigo. Isso. Puxa o vaso. Meu, onde que ele travou? Eu vou me jogar. Eu vou me jogar, Robin. Eu acho que eu vou aparecer aí. Eu não aguento mais. Calma aí. Pra você aparecer aqui, eu tenho que passar de fase. Então, vou subir as escadas. Com certeza aqui é um novo nível. Boa, Beto. Vem pra cá. Onde você acha que eu fui parar? Eu não faço ideia, mas se você se jogar, agora você aparece aqui na mesma fase que eu. Eu vou ter que me jogar. Eu voltei mal atrás. Aqui eu posso fazer uma explosão. Eu tenho que conectar um cabo nas dinamites e outro cabo na alavanca pra fazer as dinamites explodirem. Entendi. Deixa que eu puxo aqui. Vai. A pedra caiu. Já explodiu. Vamos. Vamos. Vou levar esse cabo aqui. Eu gostei. Tenta tirar ele daí, Beto. Aí, vai soltar. Vai soltar. Eu acho que solta, hein? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Tô puxando. Meu, tá parecendo briga de rodeio aqui. Tô tentando tomar esse cabo. Não vem. Ele não sai. Ele não sai, Beto. Ele já ficou preso. Quer saber? Eu desisto. Vou passar por cima da pedra. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é a única escolha, né? A única escolha é passar por cima da pedra. Me socorre aqui. Ih, agora eu já passei. Ah, não. A pedra tá rodando. O quê? Ela tá rodando. Ela tá caindo. Não, acho que ela não vai cair, Beto. Eu acho que ela pode cair. Ela tá rodando aí. Você tá vendo isso? Eu vi lá na parte de baixo. Parece que ela tá bem presa. Mas, por via das dúvidas, é melhor eu passar logo. Porque senão eu posso ficar preso aqui. Ela tá rodando mesmo. Olha aí. E eu tô precisando de ajuda. Eu acabei me segurando nela e não consigo sair daqui. Tchau. Não, não. Calma, Robin. Calma, calma, calma. Me dá a mão aqui. Peraí, tá difícil, hein? Caiu. Infelizmente, caí. Agora eu que tô precisando de ajuda. Que raiva, hein? Aê, passei, passei. Ô, Robin, por que quando a gente vai falar do passado, a gente fala que é da idade da pedra? Verdade, né? Porque a gente não sabe a idade de uma pedra. É, mas pera. É da idade da pedra porque a pedra é tão antiga, tão antiga que é da idade da pedra. Ô, agora você fez uma reflexão que faz sentido. Porque eu acho que a pedra existe desde que o mundo é mundo. Um cristal. Não, não pega. Ah, eu vou usar a minha espada. Eu sou um pirata, Robin. Você pegou o cristal azul. Você pegou o cristal azul. O vermelho é meu. Eu trabalhei no alto mar. Não, você ativou, Robin. Eu tenho a força. Olha só, tá voando. Pra onde aquilo vai parar? Verdade, saiu fogo. Ah, já entendi, Robin. Isso aqui é pra gente tacar fogo. O quê? Essa madeira? Com certeza, parece uma tocha. Faz sentido. Ah, peraí, tem uma madeira aqui. Será que dá pra queimar também? Eu vou tacar fogo nisso aqui. Robin, larga esse tronco. Agora eu tenho uma arma e não tenho medo de usá-la. Mas essa arma não é pra você usar contra mim. É pra você queimar aquelas plantas que estão impedindo o caminho. Foi mal. Eu vou tentar tacar fogo nesse tronco aqui. Será que funciona? Eu já tentei, mas não funcionou. Isso aqui tá parecendo até uma tocha. Ainda bem que a madeira não está sendo queimada por inteira. Mas dá pra queimar as plantas e sair daqui logo. Vem. Vamos, vamos. Eu vou levar esse tronco aqui. Vai que precisa. Boa. Dá pra pegar o outro também. Aê. Olha aí, ó. Você diminuiu as plantas. Calma, eu quero levar essa tocha aqui também. Ih, não vai dar. O tronco é necessário pra gente subir. Não sei não, hein. Não sei não. É pra deixar ele do jeito certo, né, Robin? Eu tô querendo passar mais rápido. Aí, ó. Deu certo? O que você tá fazendo? Eu achei que esse aqui era o caminho, mas o jogo tá me impedindo. Ele me empurrou com tudo pra trás. É aqui, Robin. Sobe no tronco e sobe aqui em cima. Beleza. Funcionou, hein. Agora, eu acho que a gente ainda tem que encontrar mais um poder. Você lembra que lá no quadro tinha três? Três cristais pra formar um portal. Onde será que tá esse outro cristal? Será que a gente não deixou ele pra trás? Ah, não. Não é possível. Eu tenho certeza que a gente não deixou pra trás. Pô, mas olha só. Robin, você tá vendo uma estátua ali com uma cabeçona gigante de pedra? Uma estátua? Tô vendo, tô vendo sim. Será que a gente passou por aqui ou vai passar? Olha só, aqui de cima dá pra ver a cabeçona de pedra. Cara, aquilo até é um pouco assustador. E daqui, entre as montanhas, eu consigo ver mais uma estátua. Olha aqui, Beto. Olha aqui, uma estátua. Eu tô vendo. Que coisa horrorosa. É um careca. Robin, aquele ali foi o primeiro Hokage. Não, aquele não é o primeiro Hokage porque é careca. Tô brincando. Você tá louco, rapaz? Opa, olha essa água aqui. Eu acho que dá pra você trazer esse vaso aqui pra molhar a árvore e fazer ela crescer, hein. Eu acho que é isso. O cano arrebentou. Tá caindo água sem parar. Então a gente vai ter que molhar sim. Eu vou pegar a outra árvore e a gente vai fazer isso. Só que tem um problema. Eu vi que tem uma muda aqui no chão e não dá pra levar ela até o cano com água porque ela tá presa no chão. Ela não está em um vaso, assim como essas mudas de árvores que a gente achou. Sim, é verdade. Então é melhor a gente pensar em uma ideia pra poder trazer água pra ela. Talvez a gente consiga algum item especial. Ah, Beto. Ali em cima tem um regador. Agora tá explicado. A gente não precisa trazer a muda até o cano de água. A gente pega o regador e molha a muda da árvore. Esses vasos são pra quê? Pra gente chegar até o regador? Isso mesmo. Deixa na posição aí. Um na frente do outro. Ô, vaso pesado, meu. O que que é isso? Não sou forte, não. Beleza, cheguei. Você deixou na posição perfeita. Agora ele só não pode tombar. Você lembra que eu preciso passar, né? Ô, Beto, calma aí. Eu vou te jogar o regador e você vai molhar a muda da árvore. Que muda? Pega o regador. Eu joguei. Tá, mas cadê a muda que eu não vi? Eu tô apontando pra ela. Calma. Aí, peguei, peguei o vaso. Pera, eu peguei o regador. Ô, Beto, tá me vendo? Eu tô apontando pra muda. É essa aqui que eu tô vendo? É essa aí mesmo. Eu acho que é por aí que a gente vai continuar o nosso percurso. Eu tô indo com você. Tô molhando. Ah, não. Eu quero chorar, Robin. A gente vai ter que levar os vasos até aqui. Isso. Puxa, puxa. Nossa, parece que fica cada vez mais pesado. Meu Deus. Se fosse um vaso de verdade, isso aqui não seria tão pesado. Pesado. Na verdade, um vaso na vida real com uma árvore seria impossível de puxar, né? Essa árvore, é. Tá um pouco grande, mas acho que dá pra passar, Robin. As árvores estão tombando. Não, que raiva, meu. Na hora. Olha, eles estão dançando praticamente. Tem que esperar elas ficarem paradinhas pra gente pular. Isso. Agora eu acho que dá. Vai. Cheguei. Ah, não. E agora? Não é tão bom, não, né? Agora é minha vez. Não. Ah, que isso? A árvore saiu correndo. Ela deitou. Maldita árvore. Robin, eu vou embora. Falou. Eu tô indo embora. Que raiva, meu. Não, eu vou passar isso aqui. A árvore, para de se mexer. Nossa, eu fiz ela dormir. Ela caiu ali. Meu, você tem que vir aqui, Robin. Você não vai acreditar no que eu tô vendo. Você vai ficar emocionado. Vai chorar. Calma. É agora. Como um ninja. Você achou o último cristal. Não, não, não. Eu vi uma escultura linda. Daqui dá pra ver. Aquela escultura é assustadora. Uma coisa de outro planeta. Eu acho que isso aqui é uma forma do alien. Esse aqui é o alien. Ah, aquilo ali é bizarro, hein? Eu não quero me aproximar daquela estátua, não. Ela é bem assustadora. Ah, não. De novo isso aí. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Não joga! Não! E agora? Eu não aguento. Não aguento. Nossa, ainda bem que apareceu de novo aqui. Você é louco. Não. Vamos jogar isso fora, Robin. Isso aqui é um problema. Não. A gente tem que molhar aqui na cachoeira. Ah, não sei se é pra molhar na cachoeira, não. Vamos tentar, rapidão. Vai, joga lá na cachoeira pra ver se molha. É, isso aqui é água, né? Pra fazer crescer. Joga lá, manda lá embaixo. É perigoso, hein? Não cai junto, não. Não cresceu, não, hein? Robin! Não cai. Vai, vai. Eu vou te ajudar. Pega no meu pé aí. Não, eu tô vivo. Eu tô vivo. Você precisa pegar aquela muda. Será que a gente realmente precisa dela? Eu acho que dá já pra pular direto no cipó. Não deu, né? Não deu, Robin. Vamos ser inteligente, Robin. Traz o vaso pra cá. A gente molha ele aqui. Não vamos carregar esse vaso pesado todo esse tempo, não. Tá, você tá falando por você, né? Porque eu que vou ter que carregar. Ah, mas tá leve aí, ó. Se a gente deixa ele grande, fica complicado. É verdade. Quando a muda ainda não cresceu, fica facinho, vai. Vai, tô molhando. Aí tá crescendo. Olha só que beleza. Eu não sou bobo, não. Eu vou passar primeiro, porque depois essa árvore fica balançando. E aí vai dar ruim pro Beto, porque ele fez isso comigo. Tá chegando mais rápido? Não. Tchau. Não! Não! Ah, o que que é isso? Ah, o que que é isso? Eba! Robin, meu sonho era ser o Tarzan quando eu era criança. Não! Tá bom, Beto. Foi pra cachoeira. A árvore tombou. Eu fui dando a passar na velocidade. Pior ideia do mundo. Vai. Vai, vai dar certo. Vai dar certo. Ele tem que tombar pra frente. Você conseguiu agarrar no cipó? Não, não consegui, Beto. Eu acho que a gente tem que levar essa árvore um pouco mais pra frente. Ela tá muito distante do cipó. É verdade, eu tentei, não deu nem um pouco certo. Já fica aqui na escadinha, já fica pronto. Porque eu vou deixar o vaso mais perto do cipó. Aproveita e segura ele. Segura ele também pra ele não ficar tombando. Não, mas e aí? Você não vai segurar quando eu for passar? Não tô nem aí. Quer saber? Eu tô pensando já em derrubar essa árvore aí. Esse Beto tá folgado demais. Meu, calma. Eu tenho que subir nela. O que que você tá fazendo? Você tá tirando do lugar. Eu tentei subir. É que você vai ver que é impossível. Calmou. Eu não vou segurar pra você, não. Que? Você deu um bom vaso, Robin. Ah, meu. Agora você estragou tudo. É, Beto. Sem pressa. O negócio é que... Ah, não. O vaso já cai, cai por em crescida agora. Tem que ser um negócio sem pressa. Eu vou ajudar você. Não, não. Agora tá dando, tá dando. Eu vou te ajudar, vai. Passa no cipó. Quem passar primeiro vai conseguir um checkpoint. E aí o outro só precisa se jogar pra aparecer lá na frente. O problema é que nessa parte aqui fica difícil. Não pula no vaso, né? Não precisa nem dizer. Dá muita vontade de pular na árvore. Não, se você fizer isso, você vai estragar tudo. Deixa eu trazer ele mais pra cá. Ainda não é o suficiente. Eu acho que, Robin, ele não pode ficar tão perto, não. A verdade é que você tem que subir agora. E aí eu te ajudo a tombar pra você poder chegar no cipó. Sobe na árvore. Calma. Tô tentando segurar. É, peraí, peraí. Ai. Ai, eu acho que é melhor soltar, hein? É, soltei. Mas pra não ter que subir de novo, eu tô aqui no topo dessa pequena montanha. E aí, recomenda subir já na árvore? Vai, tenta subir. Eu tô segurando aqui o vaso. Não sei se é uma boa ideia. Tô aqui. Fica em cima da árvore. Você tem que ficar em cima da árvore e a gente faz ela tombar e você pula no cipó. Não. Beto, eu realizei o seu sonho. É, senhor Taizan. Ah, volta aqui. O rei da floresta. Ah, então você é o Jorge, o rei da floresta. Agora você pode. Você pode. Vai lá, sobe. Como eu tô balançando aqui, vai ser muito mais fácil pra você conseguir. Verdade, eu vou tentar. Oh, Robin. Você tá vendo que depois parece que vai ter uma cachoeira que a gente vai descer? Cachoeira? Não, não. Tô vendo ali na frente. Não, não. Você vai ver. Parece que tem uma parte que a gente vai ter que escorregar na água. É, mas eu tô vendo aqui. Tem muita água, só que se a gente cair aqui é o fim de tudo. Eu tô aqui. Eu vou tentar subir na árvore e agora vai subir. Robin, cadê? Pera, 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 pera. Que isso? Vai cair. Vai. Ô, Beto, eu vou atravessar. Falou. Ah, vai então, sem mim. Você vai aparecer aqui. Pode se jogar. Não dá ainda, não. Agora eu vou me jogar. Agora eu vou direto. Pera aí, não tem nada pra cá. Eu vou subir no topo dessa cachoeira. Cheguei. Tem um tronco de árvore. O que que tá acontecendo? Eu vou subir aqui, ó, no topo. Cheguei, mas aqui não tem nada. Absolutamente nada. Nenhum cristal escondido. O jeito é passar por aí mesmo. Por baixo do tronco. Com certeza é embaixo desse tronco aqui. Vai, Beto, escorrega. Foi. Nossa, Robin, você não sabe o que eu tô vendo. Eu tô tentando sair daqui, mas eu acho que aqui dá pra escorregar, Beto. Só se joga. Olha só que mato lindo, Robin. Escorrega, escorrega, socorro. Eu não consegui escorregar. Ah, tá divertido isso aqui. Isso aqui é muito bom. Cheguei. Cheguei. Nossa, o problema é que eu não consigo mais levantar, não tenho mais força. Beleza. O que a gente vai ter que fazer aqui? Tem mais um banheiro. E nesse banheiro tem um regador. Pô, fica de olho, né? A gente não pode perder o cristal, hein? Eu acho que só tá faltando um. Aqui tem um machado. Pega o machado. É pra cortar a árvore? Verdade, mas eu acho que não é nenhuma dessas árvores que estão por aí, não. Eu acho que é essa aqui, ó. Essa árvore eu acho que é pra eu cortar ela. Ela já vem com formato pra ser cortada. Eu acho que não é aí, não, Beto. Essa árvore não tem nada a ver. Talvez seja essa daqui. Tô batendo. Vai. Não é ela, não, Robin. Ô, Beto. Aqui, ó, já tem até o lugar marcado pra você cortar a árvore. Aí ela vai cair. A gente vai passar por cima da madeira e chegar até o outro lado. Segura no tronco, então, que eu vou bater. Não, vai. Pode ir. Eu não vou segurar, não. Não, segura aí. Eu não sei usar machado, Robin. Tá difícil, hein? Tá ao contrário, machado. Opa! Olha, tá fazendo uma cosquinha aqui nela. Tá funcionando. Ela vai cair pra trás. Ela tem que cair pra cá. Pera aí, eu vou puxar. Isso. Ô, Robin! Ela já tá tombando. Mas ela tá tomando pro lado errado. Que raiva, meu! Você não é inteligente, hein, Robin. Você estragou tudo. Calma aí, me ajuda, me ajuda. Vai, eu vou tentar segurar aqui atrás. É, eu vou conseguir atravessar. Eu vou conseguir. Eu tô quase. Eu vou subir no topo do tronco. Tá, você me matou. Será que vai cair outra árvore? Olha, Robin. Caiu e ela já vai tombar certinho. É sério? Não, só porque eu tombei. Cadê, Maís? Cadê você agora? Eu tô perdido. Pera, onde você tá? Ah, eu apareci aqui. Eu vou ter que escorregar de novo. Ah, eu tô aqui com a árvore. Eu já tombei ela. Tá certinha. Pera aí, agora eu quero ver. Não é possível que ela já apareceu assim tão rápido. Vai, vai, vai. Eu tô chegando no outro lado. Ele conseguiu mesmo. Agora é a minha vez. Ô, Beto. Não, não, não. Brinca com isso, não. Vai. Vira, tronco. Vira. Ai, ele tá vindo. Joga fora. Não, não. Ah, não. Ah, Robin. Toma outra madeira aí. Não, beleza. Beleza. É isso, então. Aí, ó. Tá caindo. É facinho de passar. Não vou te atrapalhar dessa vez, não. Já tô feliz. Ela já apareceu do jeito certo aqui. Isso, boa. Aí, Robin, não. Ah, não. Ah, bom. Achei que eu ia cair, né, Beto? Eu tava só fazendo um drama ali. Isso, vem pra cá. Olha só a cachoeira. Faz água cair até aqui. Tem todo um escorregador. Vai lá, Beto. Vai conhecer o mundo. Não vou, não. Eu tô vendo até a casa que a gente tava, Robin. Olha lá. A casa? A casa que a gente começou. E tinha aquele cercado. Olha a distância que a gente já tá. Cercado, maldito. Mas parece que a gente tá passando por tudo isso pra voltar pra casa. É pra dar a volta. Olha aquilo. As esferas do poder. O portal tá se formando. Só falta um cristal. Vamos pra cá, vamos pra cá. Eu tô descendo. Eu acho que é aqui em cima, Robin. Você é besta. É aqui. É aqui, Beto. Aqui tem o cipó. É aqui. Aqui tem as folhas das árvores. Pera aí, mas você pode usar as folhas pra conseguir alcançar o cipó. Eu achei o último cristal. Eu tô no topo da árvore. Você tá passando pelo cipó e eu tô passando pela árvore. Será que tem como você chegar até aqui passando por cima da árvore? Eu já vou alcançar o cristal. Não! Era possível, mas eu caí. Agora eu vou segurar nesse pó. O cristal tá aqui, o cristal verde. Eu vou ativar ele agora e o portal será formado. Robin, esse aí dizem que é o cristal da vergonha. Não, esse aqui, ele é o cristal da verdade, da esperança. O portal, Beto! O portal apareceu! Eu tô vendo o portal roxo. Vamos levar essa laranja pra conhecer o portal. Eu vi uma laranja gigante, mas eu acho que pra levar ela tem que colocar ela nesse buraco aqui. Pronto. Não, Beto. Não era aí não, Beto. Era aqui. Tem um caminho pra ela. Eu acho que é feito pra ela passar por aí, né? Eu vou tentar descer junto com ela, rolando. Vai dar errado. Uhul! Ela tá me puxando, Beto. Tá dando certo, mas tá bem devagar isso aqui. Eu tô escorregando na maior tranquilidade aqui. Eu tô mal feliz. Nossa, isso aqui tá muito louco! Não me espreme, Robin! Já era, tchau! Volta aqui. Volta aqui. Eu quero descer com velocidade. Velocidade máxima. Vamos, laranja gigante! Tô chegando. Tô chegando. Ai. Essa laranja aqui era só pra descer mais rápido. Peraí, tem uma placa aqui. Eu acho que é pra trazer pra cá essa laranja. Traz aí, Beto. Eu tô levando, tô levando, tô levando. Mas pra onde isso aqui vai? Onde vai parar, hein? É pra fazer um suco, eu acho. Olha só, tá marcando aí. Tem uma escada ali. Eu não vou passar pela escada se eu posso dar a volta. Eu vou largar a laranja nesse buraco. E aí, o que vai acontecer agora? Absolutamente nada. Impressionante. Água! Eu acho que a gente tem que liberar essa água pra chegar até a laranja e fazer um rio de laranja. Um rio de suco de laranja. Essa laranja deve ser importante. Vamos lá. E por que a gente pode descer as escadas? Eu não sei por que tem essa escada aí não, mas eu já vou pegar esse machado que eu encontrei no chão, que provavelmente ele vai ser útil. Vai. Tô chegando aí pra te ajudar, Robin. Eu tô vendo que tem um tronco que você vai ter que cortar ali. Esse não é o caminho certo, hein, Robin? É, o caminho certo é esse aqui. Eu vou cortar, mas você segura, porque ele pode cair. Eu acho que é pra ele tombar na região certa, que no caso é pra trás aqui. Tá, vou cortar então. Vamos lá. Cuidado pra não me acertar, Robin. Corta, 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 corta. Beto, você vai cair aí com esse tronco. Por que que tá saindo pipoca da árvore? Não tá saindo pipoca, isso aqui é madeira, eu tô derrubando. Ai, eu tô sentindo que ele já tá começando a tombar, hein? Nossa, mas nunca foi tão difícil cortar a árvore. Tem que cortar mais pro lado. Tá complicado aqui. Vai, vai cair. Tá tombando, tá tombando, segura aí. Tchau, joguei o machado fora. Ih, coloca aí, coloca aí pra ver, eu vou te ajudar. Eu acho que é pra fazer peso, aí o peso vai fazer a barreira subir. Ih, ó, é isso mesmo. E agora... Pera, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Boa, consegui. Vai ter um rio de suco de laranja. Agora sim. Nossa, vamos lá daqui. O que que é isso? Ah, que laranja o quê? Era uma árvore gigante. Nossa. Mas a gente tem que subir por onde? Ô, Beto, aquelas mudas pequenas a gente conseguia fazer crescer usando um regador. Mas essa muda de árvore era tão grande que a gente teve que usar um rio. E eu já achei o lugar pra subir ao topo. É aqui onde eu tava? Sim, essa é a história do João e o pé de feijão, não é não? É, o pé de feijão cresceu tão, tão crescido que ficou desse tamanho. Vai, ai, ai, não. Eu vou chegar, eu vou chegar. O portal pra dimensão do fim. Não, eu preciso ver. Você tem que ver com seus olhos, Beto. Vai, agora eu vou pular aqui. Já tô chegando, Robin. Calma, a gente vai entrar junto nisso aqui. Eu não acredito. Eu tô vendo com o meu único olho porque o outro tá tampado pelo tapa-olho. Caraca, isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito louco, não dá pra acreditar. O que será que tem aqui, hein? Um portal de iogurte. Vem pra cá, vem pra cá, rápido. E no fim das contas, a gente não voltou pra casa, mas tem como voltar. Tem um caminho que vai até a casa. Obrigado, árvore laranjeira. Se não fosse você, eu não seria feliz. Ô, Beto, olha isso. Tem um caminho até a casa. Se quiser voltar, o caminho é logo ali. Você tá louco? Eu vou botar a mão no portal aqui. Vou colocar só uma mão pra ver se é perigoso. Já não sumiu. Vamos contar até três e a gente entra. Um. Dois. Três, vai. Uhul. Eita, meu Deus. Onde eu fui parar? Calma aí. Que lugar é esse? Olha só, é pra gente descer, Robin. O templo da estátua. Ele ficava perto de algumas construções como essa. Cadê? Cadê aquele cara? Eu quero conhecer ele. A estátua do Homem Careca. Olha, aqui tem algumas esferas. Será que elas têm poder? Nossa, isso aqui é tipo um vidro que tá quebrando. Não sei se você tá vendo a mesma coisa que eu. Onde? Aí atrás de você. Ah, pera aí. Agora ficou normal. Isso é um vidro? Agora que eu vi. Nossa, é muito difícil. Ah, olha, nessa parte ele fica todo piscando aqui. Parece que vai quebrar. É, e do outro lado ele tá normal. A gente tem uma missão muito fácil aqui, que é colocar essas bolinhas no lugar certo. Vermelho no vermelho, verde no verde, azul no azul. Sai daqui! O que você tá fazendo, hein? Tira esse azul daqui, seu louco. Por que você colocou a bola azul no vermelho, Robin? Você não é inteligente mesmo, não, hein? E aí, aconteceu o quê? Ah, não! Ah! Meu, Robin, o que tá acontecendo? Isso só me vai se pensar. E se a gente tivesse escolhido o caminho da casa sem entrar no portal, hein? Eu acho que não ia acontecer nada. Mas olha só, é pra subir na mão dessa estátua linda. Tchau! Ele vai te beber, Robin, cuidado! Calma aí, eu tô indo na direção dele mesmo. Vai tomar um gole d'água com você. O vento, o vento me mandou pra longe! Será que você foi pro céu, Robin? Eu tô voando! Peraí, eu acho que eu vou chegar até outra estátua! Meu Deus do céu, é isso mesmo! Eu tô sendo levado aqui! O que é isso? A mão fantasma! Ai, agora eu tô começando a sentir o ventinho. Nossa, eu achei que eu ia cair a qualquer momento. Eu tô tentando ver o Beto. Olha ele chegando ali! O que é isso, meu? Ai, eu tô requebrando tudo aqui, Robin. Ai, ai! Ai, ai! Chegou, chegou! Aê, deu certo! Agora vamos lá! Cara, seria um sonho ter uma viagem dessa na vida real, porque o meu maior sonho seria voar pelas nuvens. Eu tenho certeza que você ia desmaiar na hora que você começasse a voar. Eu acho que eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu ia dar muito medo. Peraí, essas pedras aqui estão piscando muito, mas ainda dá pra reconhecer as cores. Essa aqui é vermelha, ó. Peraí, piscando azul aqui. Mas, o que que é isso? Eu vou deixar aqui no preto, porque é azul e preto. É, deve ser isso, né? Essa aqui é branca e vermelha. Tem que ser assim, eu acho. Nossa, mas deu um bug muito louco aqui, hein? E vai ter outra estátua. Será que vai ter mais ventinho? Aí você não ajuda, né, Robin? Mas, peraí, cadê o lugar dessa? É aqui, ó. Boa! Agora... Será que tem que colocar na ordem pela cor? Só falta essa, só falta essa. Vai, coloca ali. É pra dar certo. Será que vai surgir... Aqui, ó, Robin, olha pra parede. Essa parede deve abrir. Cadê o gigante? Não abriu. Ih, meu Deus, a gente vai ter que inverter até descobrir que cor é qual. Dois mil anos depois. Abriu, deu certo. Mas, eu tenho quase certeza que tem um bug acontecendo por aqui. Esses espelhos estão completamente travados e piscando. Eu acho que era pra gente ter uma dica através desses espelhos do que era pra fazer aqui. Sim, eu pensei nisso na hora, porque não é à toa que eles estão aí. E olha, tá tudo piscando, não faz sentido. Depois de várias combinações, o portão se abriu. E vamos chegar à próxima estátua. Cuidado, hein, Robin. Aqui tem um tronco gigante. Será que esse aqui cai? É, esse aí parece escorregadio. Não é nem um pouco seguro, não. Ai, meu Deus. Tem que subir certinho. Nossa! Não! Peraí, tem como mesmo? Eu tô começando a acreditar que não. Tem como? Você não viu onde eu cheguei? O que é isso, meu? Valeu, hein, Beto. É culpa sua. Culpa a mim o quê? Eu caí. Ah, eu voltei mó longe. Não caia, Robin. Eu caí, Beto. Eu vou fazer o quê? Ah, não. A gente vai ter que andar tudo isso. Vai ter que andar tudo de novo. Ô, Beto, você tenta subir por aí que eu vou por outro caminho. Aqui parece ser o melhor lugar. Você tá louco. Esse é o caminho certo. Eu tenho certeza. Beto, o caminho certo é esse aqui. Tchau. Ah, eu tô chegando. Tô chegando. Cheguei primeiro. Cheguei primeiro e eu vou pra mão dessa estátua. Ó, Robin. Olha aqui, ó. Nossa, mas é o mestre do equilíbrio mesmo. Beto, vamos pular junto. Pera, pera, pera. Então, vamos lá. Um, dois. Vai. Ai, que que é isso? Segura. Segura. Sobe, Robin. Tamo junto. Voltou. Eu vou tentar pular na cara. Eu vou tentar pular nele. Que dead, louco. Ah, não. Essa é a pior ideia. Se você parar pra pensar, se a gente cair, a gente vai voltar tudo. Não, não, não. Não quero voltar. Vamos cair junto, Robin. Venha. Não, vamos tentar pegar o braço, Beto. Tentar descer pelo braço. Tá, verdade. Eu vou tentar ir por esse braço aqui. Você vai pelo outro. Não sei se vai dar certo não isso aqui. Agora, vou me balançar pra tentar pegar no outro braço aqui. Já tô quase chegando. Eu já tô aqui no suvaco da estátua. Nossa, o problema é que minha mão ficou presa nas costas. Aí você não me ajuda, mão. Vamos, agora é só balançar e chegar no braço. Pera aí, aqui não dá mais pra balançar. Eu tô quase, eu tô quase. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu não sei se eu vou subir mais. Eu vou tentar puxar meu corpo máximo pra trás. Não! Cai. E o pior é que se você cai, Robin, não tem mais volta. Eu tô no meio da água. Ah, não, tá de brincadeira. Pera aí. Tem volta sim. Acho que tá pra sair daqui. Não dá. Não, não dá. Não, eu acho que isso não foi feito pra gente pular na estátua. Não foi feito pra gente cair na água. E se a gente assa o pulo ali na mão da estátua? Mais uma vez, Beto. Escolha o seu caminho. Você vai pela madeira? Eu não. Vai dar mó trabalho. Vamos nada. Vamos por aqui mesmo. E dessa vez, sem ideia de pular na cabeça da estátua. Isso é coisa de maluco. O mundo não foi preparado pra aquilo. Cuidado pra não cair na água, hein. Ela não sabia que a água era tão mortal assim. Ela é perigosa porque ela não mata a gente. Justamente por isso. Agora vamos lá. Tchau. Vamos pular. Ah! Que que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Robin. A mão sumiu. A mão da estátua sumiu, Robin. A mão sumiu e eu tô na água, cara. É a pior coisa que podia acontecer. Eu tô aqui. Você viu? Mano, eu explodi. A minha cabeça voou. Eu também explodi aqui, Beto. Esse foi o bug mais louco que eu já vi na minha vida. A estátua perdeu suas mãos. Deu ruim. Eu tô aqui. Você quer tentar segurar na minha mão? Cadê você? Eu tô vindo aqui. Eu tô atrás da estátua aqui, Robin. Nossa. Que que é isso? Voltei? Ah, não, Beto. Já era. O quê? Não precisa. Não precisa. Eu voltei. Me espera. A mão da estátua, ela desapareceu pra sempre? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Robin. Não tá aqui. Vamos tentar pular no invisível. A estátua perdeu suas mãos, mas nós acreditamos que ela ainda está por aqui. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. É um milagre. As mãos voltaram. Vamos, Beto. Sem perder mais tempo. Bora. Deu errado aquela vez. De novo. Jamais. Vamos passar junto. Vamos ter que fazer tudo de novo. O desafio passado, porque tem que fazer pra mão voltar. A estátua tá de volta e com as mãos. O Beto tava comentando uma coisa que é verdade. A mão tava funcionando certinho. Tava jogando a gente pra cima. Até que a gente teve a ideia de pular na cabeça da estátua. Eu acho que agora a gente tá sendo amaldiçoado por essa tentativa de grudar na cabeça da estátua. Mas, de qualquer jeito, Beto, eu acho que vale a gente tentar ir um de cada vez. Vai você primeiro, que eu não quero nem ver. Beleza. Ah, não. Já era. Meu Deus. Robin, a mão da estátua quebrou. Beto, é o fim, cara. Isso não é possível. É a maldição. É a maldição eterna. Não vai ter fim esse mapa. Depois da estátua ter sentido um pouco do cheiro do Robin, ela não aguentou mais. Agora tá tentando nos matar. Calma aí. Tem que ter uma saída, cara. Tem que ter uma saída. Não, não tem saída. Eu e o Beto reiniciamos o mapa e passamos por todos os desafios para saber se agora tá tudo certo com a estátua. Beto, eu vou primeiro e vou sozinho. Deu muito trabalho para chegar até aqui de novo. Vamos lá, estátua. Que isso? Tá funcionando. Eu não tô acreditando. Vou ficar parado. Sem me mexer, sem as mãos. Cadê o vento? O vento tá me levando. Beto, você pode vir. Boa. Robin, já imaginou a mão quebrar na minha vez? Se essa mão sumir, eu vou ficar louco. Calma aí. Eu passei pelo portal. Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Que isso? Mais um desafio com pedras. Isso nunca acaba. A mão tá me levantando. Eu vou pro céu, Robin. Isso aqui parece uma bola de vidro. Eu não faço ideia do que fazer aqui, é sério. Onde que eu tô indo? Eu tô voando. Você vai chegar aqui onde eu tô. Será que tem como passar por aqui? Tem como? Ah, calma aí. Tem blocos invisíveis. Pera aí, deixa eu tentar entender. Tem quatro bolas de cristal aqui, mas pra que elas servem? Eu não sei, não tem nenhuma dica, não tem nada que a gente possa fazer. Será que tá na ordem errada? Não faz sentido. Como que a gente vai descobrir a ordem disso aqui? É tudo igual? É. Eu não sei. Eu quase deixei uma cair no buraco. Pera aí, a gente pode jogar elas aqui pra tentar descobrir onde tem bloco falso. Hum, uma ideia. Não, 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 não. Robin, a gente deve organizar elas pra talvez o caminho aparecer. Deve ser isso. É, faz sentido, mas não tem cor, não tem nada. Eu tô tentando só misturar aqui, coloco uma na outra. Essa vai aqui, coloco essa aí na primeira. E a outra que tava aqui, vai aparecendo aonde? Aí, ó, pega ela, pega ela e coloca no final. Acho que vai dar errado de novo. Era pra ser uma combinação pra aparecer o caminho, mas não tá aparecendo nada. Ixi, aqui, não sei, mas... Como que você tá? Onde você tá? Pera aí, olha isso. Agora dá pra ver? Calma aí, dá pra ver se você usar a câmera ao seu favor. É, eu tô vendo aqui, Robin. Eu acabei caindo, vai ser praticamente impossível passar nesse formato. Robin, eu tô vendo que a bola de cristal, ela tá se mexendo sozinha. Onde ela andar, eu vou. Ela até agora... Não! Beto, isso aí é praticamente impossível. Tem algo de errado, tem algo de muito errado por aqui. E não tem o que a gente possa fazer. A gente vai ter que tentar passar na sorte por esse caminho. Não, Robin. A bola tá se mexendo sozinha, ela não caiu até agora. Parece que ela tá mostrando o caminho, olha lá. Será que ela mostra o caminho? Calma aí, eu vou soltar ela. Tendo a colocar certo primeiro. Pera aí, deu errado, deu errado. Ó, eu coloquei aqui. Vamos ver, ó, tá vendo? Eu vou seguir ela. Olha lá, ela mostra o caminho. Tá, eu vou atrás de você. Será que mostra mesmo? Tá indo, senão ela cai, né? Nossa, isso aqui é perigoso. Cara, isso aqui tá me deixando louco, tá me deixando com muito medo. Não! É perigoso, mas é possível. Pera aí, dá pra tentar deitar aqui e dar uma olhada. Tem um buraco aqui, Beto. Ixi, mas eu acho que é uma boa estratégia. Calmou. Nossa, é bem difícil. É a única forma que eu vejo de passar isso aqui. É a única forma. Eu coloco a bola e eu vou me guiando por ela. Eu tô deitando aqui na pista, Beto. E tentando observar aqui o caminho. Vai! É uma boa ideia. Eu acho que é até melhor que a minha. Beleza, segue até aqui. Deita. Faz a curva. Vai ser demorado o processo. Sabe por que a bola segue o caminho certo? Se você olhar, Robin, tem um caminho... Tem meio que uma espécie de forma feita pra bola poder passar. Sim, sim. É tipo um trilho certinho pra ela passar. Será que era pra subir em cima dela? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Pera aí, eu vou tentar passar agarrado nessa bola. Vamos ver. Grudado. Gruda nela. Vê se ela continua se mexendo. Será que aqui é o lugar certo? Nossa, foi quase. Tem que achar o lugar certo ali. Ah, eu caí também. Eu tava quase. Aquela estratégia sua acho que é a melhor de todas. Eu vou pra aquela. Tá, eu vou tentar usar essa bola que tá complicado. E cadê? Ô, Robin, se você ficar gastando, não vai sobrar mais nenhuma. As outras ficaram lá, olha só. Pera aí, é por aqui, né? Beleza. Calma aí, por aqui nada. Você não perdeu, né? Porque se você perder, não vai ter bola nenhuma pra gente usar. Quer saber, Beto? Eu acho que eu vou largar essa bola e eu vou daquele jeito que eu tava indo. Eu já desisti, vou do jeito lá. Calma, deixa eu segurar aqui pra olhar. Entendi. Vamos ver, vou aqui onde o Beto tava. Não sei se é boa ideia. Cuidado. Eu tô tentando voltar aqui pro caminho. Calma. Quase que eu caio. Segura no chão, rapaz. Isso aqui é um perigo, meu. Vai, calma. Calma, Robin, aqui já tem uma curva. Eu tive que segurar. Olha, é pra cá, hein. Não, eu caí. Olha esse que ódio, cara. Que raiva. Eu tô ainda vivo. Eu consegui, cheguei até o final. Eu sou o melhor. Dá pra ver o Beto e ele sofreu muito pra passar por isso aqui porque ele ficou perseguindo essa bola de cristal até o final e deu certo. Eu já consegui chegar em mais da metade do caminho, mas eu desisti. Beto, agora é com você. Eu fiquei sabendo que tem uma estátua aí. É, sim. Aqui quando você passa tudo isso, Robin, deu muito trabalho. Tem a estátua gigante de pedra. Ela vai me levar pro céu. Robin, você tem que torcer pra dar tudo certo. Senão acabou a nossa vida. Acabou a nossa chance. Eu tô aqui, ó. Só imaginando. Eu vou, eu vou, eu vou pisar. Eu vou pisar na mão da estátua. Eu tô imaginando. Eu vou imaginar essa estátua porque eu nem tô vendo ela. Ela já tá me levantando. Eu vou começar a voar. Eu vou começar a sair voando. Pra onde será que eu vou agora, hein? Eu tô vendo. Você voando! Ah, onde eu tô indo? Onde eu tô indo? Quê? Eu nem sei onde eu vou parar. Robin, eu acho que eu vou parar. Eu tô sendo mandado pra fora do mundo. O quê? É o final? É o fim de tudo? Não! Ah, não. Você precisa ver agora com seus olhos. Vem aqui. Agora eu posso me jogar que eu vou chegar aonde o Beto está. Agora você vai poder ver tudo. De novo isso? Bolas de cristais? É, e tem um jogo, parece que jogo da velha. Tem X e bolinha. Não, isso aqui é um campo minado. É verdade. Eu achei que era pra jogar jogo da velha. Mas tá, isso aqui é um tipo de enigma. Ah, pera, 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 pera. Vai com calma. Vai com calma. Ah, eu acho que é só não pisar no X. O que que acontece? Eu vou pisar no X pra ver. Mas... Pera aí, é um buraco? É, se atravessa. Calma aí. Então é pra gente levar essa bola de cristal pra algum lugar. Será que é pra levar todas? Tem mais duas ali, eu não sei se você viu. Tem várias, Beto, tem várias. Vai passando que eu vou levar a outra então. Eu acho que é pra colocar aqui no meio. Não sei, hein, não sei. Só vai levando ela. Eu vou pegar aqui também. Beleza. Oh, pera aí. Esse caminho vai levar até aquela parte. Não. A bola caiu. Calma, calma, fica calmo. Parece que... Ô, Robin. Você tá vendo que você vai levar... Ah, já entendi. Aqui tem uma prisão. Sim. Tem uma prisão. Traz, Beto, traz pra cá. É pra trazer essas duas bolas de cristal. Mas pra quê? Boa pergunta. Pra quê? A parede aqui também tem que cair, se você olhar, tá vendo? Pera aí, tem um botão. Essa aqui é a parede que cai. Sim, é uma parede que cai, mas eu vou apertar esse botão aqui pra ver o que acontece. Não, você trocou os lados, eu caí. Mas, pera aí, a prisão agora já era. Ela abriu, a parede desceu. É pra gente levar essas bolas de cristal, Beto, lá pro outro lado, certeza. Você viu o que aconteceu, Robin? Trocou o X e bolinha, mudou a ordem. Mudou a ordem, mas agora dá pra gente atravessar com essa bola de cristal. Vai, vamos lá. Eu não sei se é pra levar isso. Por onde começa? Acho que é por aqui, ó. É, eu vou ter que pular, isso vai ser bem perigoso. Não, 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 não. É aqui, ó, Robin, é aqui. Não! Ah, você conseguiu, era pra gente dar a volta. Eu achei mais fácil fazer isso aqui, eu sou maluco. Eu tô vindo por esse lado. Vai levando. Será que isso é necessário? Eu também tô começando a pensar isso. Talvez seja necessário pra gente escalar apenas isso. Vou levar. Tô passando. A minha jornada é mó longa. Você cortou mó caminho. Ah, não. Já era, já era, velho. A bola de cristal não vai ajudar em nada. Eu tenho uma aqui, se precisar. Cheguei, cheguei. Eu vou avançar, vou dar uma olhada pra ver se vai precisar de alguma coisa. Não. Aqui tem mais uma estátua. Tá de brincadeira. É uma estátua atrás da outra. Eu só queria saber por que que tem bola de cristal. A outra lá não ajudou em nada. Eu acho que era pra gente usar pra jogar no X, pra descobrir o que acontecia. Só pra isso mesmo. Agora eu vou subir na mão da estátua. Espero que a mão dessa estátua não quebre. Não fala isso, Dazar. Beleza. Tá tudo certinho. Acho que eu vou pra outro lugar. Espero não encontrar outra estátua. Tá na hora de voar ao infinito e além. Eu acho que eu vou encontrar outra estátua. É, Beto. Tudo indica que sim. Calma aí. Tudo indica que não. Pra onde eu tô indo agora? Eu tô chegando na estátua. Eu acho que agora vai ser o final, Robin. A gente já passou quase o mapa inteiro, se você olhar. É o final! Eu não acredito! A estátua tá me levantando. Eu quero ver com meus olhos. Caraca, tem uma bola de cristal gigante. Obrigado por jogar. E aqui tem todos os cristais de todas as cores. Eu tô chegando. Eu sou o Superman. Olhe para o céu. Você vai se surpreender com isso. Você vai chegar a qualquer momento. Eu tô aqui pronto pra finalizar. Essa é a saída. Mais uma estátua. Ah, não. Isso aqui é inacreditável, Beto. A gente vai ter que subir nessa estátua junto. Mesmo que a mão quebre, porque esse aqui é o fim do mapa. Aqui vale tudo. Eu tô chegando. Agora que eu vi, olha, todas as esferas reunidas. Vem pra cá, vem pra cá, Beto. Vamos subir na mão da estátua ao mesmo tempo. Mas cuidado que tem uma pegadinha aqui, hein? Dá pra cair fácil. Se essa mão quebrar, você imaginou ter um segredo incrível. E a mão quebra. Ô, Beto. Eu até tô com um plano aqui. Nada de tentar agarrar na mão. Só pula normal mesmo. E vamos ver o que dá. É, sem segurar. Deixa seu braço parado. Vamos já direto. Bora. Eita. Tá dando certo. Nada de pular na cabeça da estátua. Eu acho que fica muito pesado. Por isso que a mão quebra. Faz sentido. Acabou. É, é, ganhamos!